A gente também tem aquela função que é o Body Battery, a função mais detalhada, com bastante métricas precisas aí, mais técnicas. Eu vou passar essa bola aqui para o nosso amigo que também faz parte do time de atletas da 3X Hecto, que é o Alê. Alê, explica pra gente aí um pouco dessa função do Body Battery. É com você, irmão. Fala, Rafa! Aproveitando aqui o meu treininho na ciclovia pra falar um pouco sobre o Body Battery. Na verdade, o Body Battery é uma métrica que a Garmin utiliza pra mostrar como as atividades do dia a dia impactam na sua, como eles chamam, bateria, né? Na sua energia pro treino. Os fatores que eles usam pra calcular esse Body Battery, principalmente a variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC em português, a qualidade do seu sono e, principalmente, uma coisa que impacta muito o Body Battery, estresse diário, né? Como que o seu corpo é impactado pelo seu estresse ali de atividades, dia a dia e tudo mais. Então, na verdade, o Body Battery nada mais é que uma nota que a Garmin usa, através de um algoritmo que usa essas métricas, ele atribui uma nota pra te falar quanto que você tem de energia aí pro seu dia a dia. Tá certo, Rafa? Valeu, cara! Um grande abraço! Ô, Alê! Obrigado aí pelas dicas aí, hein, cara! E você aí, já conhecia suas funções? Deixe seu comentário aqui e aí aguarde os próximos vídeos, hein! Valeu, até a próxima!